Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz todo dia útil vídeos sobre mobilidade, sobre a vida em movimento e sobre tecnologias do transporte e da logística para você que transporta o Brasil de verdade. E a gente já pede para que você inicie o vídeo deixando aquele like, que você sabe muito bem que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações ativando esse sininho. É de graça. Hoje a gente vai falar sobre ônibus elétrico, sobre eletromobilidade. E a gente sabe muito bem que essa tecnologia faz todo sentido para o transporte coletivo nas grandes cidades, porque o ônibus elétrico não emite poluentes, pode ficar à noite na garagem fazendo aí a sua recarga das baterias e ele é muito mais tranquilo para o motorista e para os passageiros, porque ele tem zero ruído e muito menos vibração. É tudo de bom para as cidades brasileiras. Sabendo disso, a Marco Polo iniciou há alguns anos o projeto do Marco Polo Ative Integral, que é o ônibus 100% brasileiro desenvolvido e fabricado aqui no Brasil, movido a baterias e com a tração completamente elétrica. A gente vai falar sobre esse veículo que já está em teste de demonstração em diversas cidades brasileiras e é um produto orgulho nacional produzido e projetado lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Confere aí. A Marco Polo amadureceu o projeto de seu ônibus integral elétrico, movido a bateria, com projeto e produção 100% nacionais. Atualmente, a empresa tem capacidade para produzir até mil unidades do Ative Integral por ano em sua fábrica em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. O modelo tem sido apresentado em diversas cidades do Brasil com alta demanda por transporte público, como Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Angra dos Reis e Salvador. O Marco Polo Ative é um ônibus movido a baterias com emissão zero de poluentes e ruído zero, com capacidade para até 80 passageiros e 20,6 mil quilos. Ele tem a sua característica de low entry, ou seja, piso baixo, e a sua autonomia é de até 250 km com tempo de carregamento médio de 4 horas. O motor elétrico é de tração central, com 395 kW de potência, o que equivale a 529 cv e um torque impressionante de 2.800 Nm. A sua operação é simples, com transmissão automática de apenas uma marcha para frente e uma ré, e diversos recursos tecnológicos, como direção eletro-hidráulica, freios a disco ABS com controle eletrônico de frenagem e door brake, aquele sistema que faz com que o veículo não ande se as portas estiverem abertas, e suspensão pneumática. Ele está sendo produzido lá no Rio Grande do Sul e já está sendo encomendado por diversas empresas Brasil afora. É isso, e você já andou de ônibus elétrico? Se sim, manda aqui nos nossos comentários a sua experiência, e você que transporta o Brasil de verdade, deixa o like. Espero que tenham gostado do vídeo, e eu vejo você nos próximos vídeos. E olha, se você quiser ficar sabendo ainda mais sobre transportes e sobre logística, é só seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil, no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das notícias diárias do transporte, é só entrar no nosso site, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca, e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho